Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Ouro Branco. É o fim? Cicobi Metropolitano. É o início? Não, não. É uma incorporação entre o Cicobi Ouro Branco e o Cicobi Metropolitano. É sobre esse assunto que demonstra aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço pra você, abraço aos membros, abraço pra toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois do Limit de Visa e o Master. Abraço pra todos aí, ó. Como vocês viram, vocês que são clientes do Cicobi Ouro Branco, vocês devem ter visto a união do Metropolitano com o Ouro Branco e assim se tornar uma das maiores cooperativas do país. Vamos à nota, então. Cicobi Metropolitano anuncia a incorporação e passa a ser uma das maiores cooperativas de crédito do país. No dia 1º de novembro, o Cicobi Metropolitano se uniu à cooperativa Cicobi Ouro Branco, de Paranavaí. A decisão foi formalizada durante a Assembleia Geral Extraordinária Age, em que os delegados das duas cooperativas votaram pela União. Com isso, o Cicobi Metropolitano, que já atuava em diversas regiões do Estado e também em São Paulo, ampliará sua área para mais 16 cidades. Agora, a cooperativa passa a ter 81 agências distribuídas em 52 municípios do Estado do Paraná e São Paulo, com uma equipe de mais de 600 colaboradores preparada para atender mais de 114 mil cooperados. A cooperativa soma R$ 2,44 bilhões em ativos totais, R$ 165 milhões em capital social, R$ 2,2 bilhões em recursos administrados, além das operações de crédito, que são de R$ 1,3 bilhões, e o patrimônio líquido, que atingiu a marca de R$ 264 milhões, se tornando uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Segundo o presidente do Conselho de Administração do Cicobi Metropolitano, Luiz Agita, os números são bem expressivos e que fará da cooperativa uma das maiores do Brasil. Ele explica ainda que a união dessas forças possibilitará um crescimento ainda mais preciso e veloz, mantendo a competitividade no mercado financeiro. O delegado do Cicobi Metropolitano, Hugo Mesquita, ressalta que a união entre as cooperativas vai ao encontro a uma política de fortalecimento do cooperativismo de crédito fomentada pelo Banco Central e pelo Centro Cooperativo Cicobi. O Cicobi Metropolitano, que já era reconhecido por sua política de responsabilidade social, pioneirismo e inovação, agora passa a ocupar o lugar de destaque entre as maiores do Brasil. Temos muito orgulho de ser cooperados, comenta. Atualmente, Cicobi Metropolitano é a sétima melhor empresa para trabalhar no Brasil. Em 20 anos de história, reconhecida 8 vezes como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, também certificada 6 vezes como uma das melhores no ranking da América Latina e 9 vezes no Paraná. Todo esse reconhecimento, além de gerar muito orgulho, reflete no atendimento humanizado e de excelência aos cooperados. A união das duas cooperativas fortalece ainda mais o cooperativismo de crédito e cresce a cada dia. Com a atuação das instituições financeiras cooperativas, a economia global gira de forma mais ética e sustentável e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades, especialmente os pequenos negócios, e promovendo a educação financeira entre os brasileiros. Por isso, mais forte o Cicobi Metropolitano continuará prestando todo o suporte necessário aos cooperados e oferecendo as soluções financeiras e adequadas a cada um. Portanto, está aí para vocês a nota sobre o Cicobi Ouro Branco, que agora entrou aí junto à união do Cicobi Metropolitano. Portanto, mais uma vez, o Cicobi Ouro Branco agora é Metropolitano e não mais Cicobi Ouro Branco. Tá certo? Foi isso que aconteceu. O Cicobi Metropolitano comprou, é como se tivesse comprado o Cicobi Ouro Branco. Então, Ouro Branco virou Metropolitano agora. O que pode ter acontecido no aplicativo de vocês é mudar a agência e não dar conta corrente, se não me engano, ou ver essas mudanças para vocês aí, tranquilamente. O resto continua tudo igual. O gerente de vocês, a agência de vocês, né? Dá uma ligadinha lá que vocês vão saber se realmente houve mudança ou não, mas aparentemente os gerentes e a agência continuam a mesma coisa. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.